Um sargento suspeito de chefiar uma milícia foi morto durante um tiroteio com a polícia na zona oeste do Rio de Janeiro. Repórter Rodrigo Vigado. Um sargento do exército acusado de chefiar uma milícia foi morto em confronto com a polícia nesta terça-feira. Ele é José Carlos Ferreira Júnior, conhecido como Júnior Grinho. Ele chefiaria um grupo paramilitar em São João de Miriti, município da Baixada Fluminense. Foi morto em uma operação da polícia civil, quando fez uma abordagem no circo ao sargento do exército no recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital. As informações dão conta de que ele teria reagido a essa abordagem. A polícia trocou tiros com o sargento do exército, que acabou morrendo. As investigações estavam sendo conduzidas pela polícia e com apoio do Ministério Público. Júnior Gringo resistiu à abordagem, fez vários disparos contra os agentes, que revidaram. Ele foi atingido nesse conflito e não resistiu. O sargento do exército, acusado de chefiar uma milícia, tinha várias passagens pela polícia. Homicídio, investigado também pela morte de um policial militar na própria Baixada, e já tinha sido denunciado pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro no ano de 2014. Chegou a ser preso em 2010 e denunciado pela MP no ano de 2014. Mas, nesta terça-feira, resistiu à ação da polícia e acabou morrendo do Rio. Rodrigo Viga.